Em Pernambuco, o Vox Populi indica a vitória do governador Eduardo Campos já no primeiro turno. Segundo o Vox Populi, o governador Eduardo Campos do PSB está com 70% das intenções de voto. Jarbas Vasconcelos do PMDB tem 17%. Votos brancos e nulos somam 5% e os indecisos são 6%.